De volta com o programa Piracicaba agora, quero mandar um abraço, vocês viram aí, primeiro de agosto, aniversário da cidade de Piracicaba, então o sindicato, o sindicompe, também, né, sindiban, aí com os representantes, o Milton Costa, o pai, mandando abraço, e também a associação, né, dos, aqui de Piracicaba, a CIP, mandando também um abraço, com o Paulo Tchekoli falando aí, desejando um feliz aniversário para a cidade de Piracicaba, né, são as grandes associações, os sindicatos que realmente estão presentes, todo ano aí, participando na vida do cidadão piracicabano, né, então com muito prazer que a gente abra espaço, né, para esse recado especial dos sindicatos e também da CIP aí, passando o recado à população de Piracicaba e parabenizando a cidade de Piracicaba, viu, muito obrigado por usarem o espaço do programa Piracicaba agora, a gente sabe que a população de Piracicaba fica ligadinha no programa Piracicaba agora, tá bom?